Então, gente, a nossa atividade de hoje é o que? É um mapa da história do leão com sede, tá bom? Então, se encontra no livro positivo Letrar, página 26 e página 27, tá? Então, nós vamos fazer nossa atividade. Se der tempo, a gente terminar tudo ótimo, tá? Se não der tempo, não tem problema, a gente termina amanhã, combinado? Então, vamos lá. Pessoal, vocês lembram da historinha do leão com sede? A tia Jaque vai colocar para vocês agora, para a gente ouvir a historinha novamente, tá bom? O leão com sede, de Saviour Pirota. Era uma vez, um leão um pouco distraído, que vivia na savana africana na Tanzânia. Sempre tinha a cabeça cheia de minhocas, quer dizer, sua cabeça voava para qualquer lugar e não sabia nem por onde ia. Às vezes, ele se esquecia de comer e, em certas ocasiões, custava encontrar o caminho de volta à sua toca. Mas houve uma vez em que lhe ocorreu algo que passou dos limites. E foi em um dia que tinha se afastado mais do que de costume de seu território. Quando estava à margem da água, viu, de repente, o rosto de um leão feroz que olhava para ele fixamente, com cara de poucos amigos. Ele morreu de susto e saiu correndo. Minha nossa! Essa lagoa é propriedade de um leão terrível. Se me descuido, ele me despedaçava com suas garras. Esperou um pouco atrás de uns arbustos e depois, como tinha muita sede, decidiu voltar à lagoa. Dessa vez, aproximou-se da água com muito cuidado. Mas, novamente, voltou para trás instintivamente. Porque o leão continuava ali, guardando seu território. Que azar! Lamentou-se voltando a seu esconderijo entre os arbustos. Ele passou muito tempo pensando em voltar para casa e beber no rio que conhecia tão bem e que ficava perto do seu lar. Mas, como tinha uma sede insuportável, decidiu arriscar-se e se aproximou da lagoa pela terceira vez. Antes de se aproximar, disse... Senhor leão, rogo-lhe que me deixe beber água em sua lagoa. Estou quase morto de sede. Se você viajar algum dia desses ao meu território e desejar beber água no meu rio, será bem-vindo. Bem, vou beber. E depois de tanto tagarelar, fechou os olhos para não se assustar e bebeu, e bebeu, e bebeu como nunca em sua vida. Quando acabou de beber, atreveu-se a abrir os olhos. Viu novamente o rosto do leão. Sorriu para ele, e o reflexo na água lhe devolveu o sorriso. Então disse... Obrigado, amigo. E o leão, distraído, foi embora super satisfeito. Muito bem, gente. Muito legal, né? Essa historinha é muito boa, né? Então, já lembraram da historinha, já que já passou, né? Então vamos continuar com a nossa aula. Então vamos para a página. Né? Então, gente, vamos lá. Na historinha de hoje, que nós acabamos de ouvir, né? Ela tem um título. E eu já coloquei algumas letrinhas por aí, sabendo? Mas não é para ninguém copiar agora. Nós vamos fazer passo a passo. Vamos escrever o título, né? Passo a passo com vocês. Ok? Então vamos lá. Então, gente, qual que é o nome da nossa história? O leão com sede. Isso mesmo. Muito bem. Então vamos lá. Olha aqui, gente. Aqui, ó, vocês vão escrever o título da historinha, tá? Que é o leão com sede. E aí vocês vão fazendo junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Já comecei aí. Já coloquei a primeira letrinha do título é o O, né? Que é o leão com sede. Então escrevem aí. Escrevem aí o título. O, né? O O. Vamos lá. Isso. Ó, quem chegou agora é o seguinte. Eu vou mostrar de novo qual que é a página do livro, tá bom? Ó. É essa página aqui que é a roxinha. Letrar. Letrar. Tá? Letrar. A página é 26, tá? Essa página aqui, ó. Página 26. Quem chegou agora... Tá? Quem chegou agora... Letrar. Página... A nuvenzinha roxa. Página 26, tá? Quem chegou agora... Maria Valentina, Rebeca, Maria Júlia. Ok? A tia Jaque já começou. Já tia Jaque... Eu vou só dar uma... Vou voltar aqui rapidinho pra vocês. Vou explicar um pouquinho pra vocês, tá? Rapidinho. Tia Jaque falou sobre a historinha do leão com sede. Eu falei... Nós falamos um pouquinho do leão, né? Nós falamos da historinha. Eu coloquei a historinha, tá bom? Aí quem chegou e ainda não sabe... Eu vou postar o slide. Aí vocês vão poder escutar a historinha novamente. Que é a historinha do leão, né? Que ele morava na savana. E aí ele brincou muito, caminhou muito e ficou com muita sede, né? E aí ele foi onde? Tomar água. Na lagoa. Ele viu uma lagoa bem grande, né? E foi tomar água. E ele se assustou com o quê? Com ele mesmo. Com a imagem dele que estava refletida no... Na água, né? Então ele teve medo. Porque ele não sabia que era ele. Né? E aí, com muito custo, né? Ele enfrentou o medo dele. E aí ele conseguiu tomar água. Tá bom? Então esse é o resumo da historinha do leão. Do leão com sede, ok? Então vamos agora, né? Para a atividade. Aqui nós vamos escrever o título da história. Já comecei. Vamos lá. O, né? O leão com sede. Então, gente. Depois da letrinha O, nós vamos escrever a palavrinha leão. Tá bom? Mas temos que dar um espaço. Tá bom? Não podemos colocar o leão pertinho do O. Nós temos que dar um espaçozinho. Tá bom? Então vamos lá. A palavrinha leão, ó. Qual é a primeira letrinha do leão? L. A letrinha L. Muito bem. Mas vamos lá. Para eu falar le. Qual é a outra letrinha? Se eu colocar junto com a letrinha L, vai formar a sílaba LÉ. Qual é? É a vogal? É. Muito bem, gente. E agora? Leão. 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 Gente, lembra da historinha do ão? Então. Nós agora vamos escrever o ão. Mas qual é a primeira letrinha da sílaba ão? Vamos ver? Ah, é o ão. Mas, Tia, por que o ão tem esse acentozinho, essa cobrinha em cima? Lembra da historinha? Que antes era chamado de ão. Agora, com o acento em cima, ficou ão. Não é isso? Muito bem. Leão. Está faltando uma outra parte aí. Uma outra letrinha. Uma vogal. Para formar a sílaba ão, eu preciso do ão. Isso aí. Então, já aprendemos a escrever leão. O leão. Isso mesmo. Agora, nós vamos terminar e vamos fazer a próxima letrinha. Que é com. O leão, né? Como é que eu escrevo com? Muito bem. Vamos lá? O com começa com a letrinha C. Quem lembra dessa letra? É a letrinha C. Isso mesmo. Com. Para eu formar a sílaba. Com. Qual a vogal? Se eu juntar com a letrinha C, vai formar o co? Ah, é a vogal? Ó. Muito bem. Só que ainda a gente não terminou ainda. É o leão com. Está faltando uma letrinha. E eu vou dar uma dica. Olha aqui qual é o somzinho dessa letrinha. Qual é? A letrinha M. Isso aí. O leão com. Agora, a última parte. Que é sede. Só que antes, não esqueçam. Depois do M, tem que dar um espaço. Está bom, gente? Não pode juntar com o M. Está? Página 26. Está? A nuvenzinha roxa. Que é letrar. Está bom, Rebeca? Está. Vou mostrar aqui. Então, gente. Agora nós vamos lá. O leão com sede. Sede. Começa com qual letrinha? Já que vai falar o som. Qual letrinha? Muito bem. É a letrinha S. Isso mesmo. Rebequinha. Nuvenzinha roxa. Página 26. Olha, Rebeca. Essa página. Abriu? Dá um joinha para mim. Abriu, Rebeca? Beleza. Então, vamos continuar. Gente, está vendo aqui onde está? Não esqueça que aqui é um espaço. Está bom? Então, vamos lá, gente. C, D. Ó. C. Está faltando uma letrinha para eu ficar juntinho com a letrinha S. Para formar a sílaba C. Qual é a letra? É uma vogal. Vamos ver qual que é? A. É a letrinha E. Isso mesmo. Como eu já dei a dica da próxima letra. Que é a última parte da nossa palavrinha S. Qual que é a letrinha D, né? Qual é o som do D? D, D, isso. O D. Para eu formar CD, eu preciso de mais uma letra. Uma vogal. Qual que é a vogal? O leão com CD. Qual que é? Hã? É a letrinha E. Isso mesmo. Muito bem. Então, olha como é que ficou o nosso título. O leão com CD. Ok? Agora, dá um joinha. Quem terminou de escrever a frase? Esse título. Dá um joinha para mim. Ah, muito bem. Ótimo. Beleza. Isso aí, gente. Parabéns. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos para a próxima parte da nossa atividade. Então, vamos lá, gente. Cenários. Olha aqui. Cenários da história. Ô, tia. O que é cenário, tia? Gente, numa história, o cenário é o quê? Onde aconteceu a história. Qual o local, o lugar que aconteceu a história? Então, gente. No primeiro aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, vocês vão escrever para mim. Qual foi a parte que apareceu? A primeira parte da historinha que aconteceu a história. Lembram de onde o leão mora? O leão mora na savana, que é uma região da África. Então, vamos lá. Vamos escrever a palavrinha savana. Então, vamos com a tia. Savana. Começa com a letrinha. S. A letrinha? S. Si. Isso mesmo. Para formar a sílaba SÁ. Qual vogal que eu preciso para colocar aí junto com esse? Qual é a vogal? A vogal? A. SÁ. Isso mesmo. Agora, nós precisamos descrever a sílaba. A próxima sílaba. Que é SÁ-VÂ. Como é que é esse SÁ-VÂ? Vamos ver. A primeira letrinha, gente, começa com... A primeira letrinha da sílaba VÁ. Começa com esse somzinho aqui. VÂ. Letrinha V de vaca. Isso mesmo. SÁ-VÂ. Eu preciso de uma letrinha aí. De uma vogal para formar o VÂ. Tá bom? SÁ-VÂ. A letrinha A. SÁ-VÂ. NÁ. Isso. Agora, e o NÁ? Olha aqui, gente, qual que é o som. N. Isso. É o N. Não é isso? Para agora formar a sílaba completa do NÁ. Eu preciso de qual vogal? NÁ. A vogal? A. E formou a palavrinha? SÁ-VÂ. NÁ. Isso. E agora, o que vocês vão fazer para mim? Aqui, para vocês desenharem a savana. Só que vocês não vão fazer isso agora não, tá bom? Só no finalzinho, quando a tia Jaque falar, vocês vão desenhar. Primeiro nós vamos escrever só os cenários. E depois vocês terminam, vocês vão desenhar para a tia, tá bom? Então, gente, na savana, olha aí. Na savana tem o quê? Tem aí desenhado o céu, as nuvens, tem o sol, né? Tem aí, ó, as árvores, os matinhos, né? Que é grama, ok? Então, essa daí é a savana, ok? E agora? Nós vamos para... Depois vocês vão desenhar daqui a pouco, tá? Espera só um pouquinho. Aqui, agora, nós vamos desenhar a outra parte do cenário, tá? É outro cenário. Lembram aonde que o Leão, gente, tomou água? Ele bebeu água onde? Aonde que ele bebeu água? Na lagoa, né, gente? Isso, então vamos lá. Para eu escrever a palavrinha lagoa, qual é a primeira letrinha? Lá. É a letrinha L. Isso mesmo. Agora, gente, para eu formar o Lá, eu preciso de qual vogal, hein? Lá. É a vogal A. Lá. Isso mesmo. Agora, a outra parte da palavrinha lagoa é o go. Lá, go. Qual é a primeira letrinha do go, da sílaba go? Vamos lá? G. Que letrinha que é essa? Ah, é a letrinha G. G de gato, né? Isso mesmo. Agora, para me formar o go, eu preciso de uma vogal. Qual vogal que é? Vogal O. Muito bem. Vamos lá? Isso. Lá, go, a. Qual é a outra letra? O que está faltando aí? O que eu preciso escrever? Lagoa. Isso. A letra A. Muito bem. Então, ó. Veio a lagoa. Olha aí, gente. Olha a lagoa, que bonito. Né? Isso. Muito bem. Então, gente. Agora, nós vamos para a próxima página. Daqui a pouco vocês vão desenhar, mas não é agora não, tá bom? Vamos agora para a outra parte, ó. Para a página 27, que é essa página aqui, tá bom? Página 27. Isso. Vamos lá. Agora, aqui, nós vamos o quê? Saber quais são os personagens da história. Vamos lá, gente. O Leão Conceite. Quem é o personagem da história do Leão Conceite? Quem é que estava Conceite? Hã? Ah, muito bem. O Leão, não é mesmo? Então, aqui, nós vamos escrever a palavrinha Leão aqui, tá bom? Nesse retângulo aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos que a primeira letrinha da palavrinha Leão é o L, né? O L. Muito bem. Então, vamos lá. E depois do L? Qual é a próxima letrinha, ó? Leí. A. É a letrinha E. Muito bem. E agora? Ãão. Lembra do Ãão? Pois é. Agora, nós vamos escrever qual a letrinha? A letrinha A, com o acento em cima, que é a cobrinha, né? O Tio, o nome desse acento é Tio. Então, nós vamos colocar, ó, um Tio em cima do A, que vai ficar Ãn. Não vai ficar mais A, vai ficar Ãn, tá bom? Leão. Qual é a próxima letrinha, ó? Ãn. A letrinha O. Isso aí, ó. Muito bem. Então, aqui, ó, leão. E vocês vão desenhar quem? O leão. Mas aguenta um pouquinho aí, não é agora. Nós estamos só escrevendo primeiro e depois vocês vão desenhar o leão. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá, galerinha. Nós vamos agora pra essa partezinha aqui, ó. A parte da história. Tá bom? Só um minutinho aqui. Ixi, a Tia Jaque. A Tia Jaque. Desculpa. A Tia Jaque mexeu errado aqui. Então, vamos lá. A primeira parte da história. Gente, aonde que aconteceu? Como é que foi a primeira parte da história? O que o leão estava fazendo, né? Lá na primeira parte da história. Ele estava o quê? Ele estava passeando, né? Ele estava andando, caminhando. Ele estava passeando na savana. Não é mesmo? Então, nós vamos escrever agora, tá? Passeando na savana. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos... A Tia Jaque já pode dividir pra vocês. Passeando na savana. Então, vocês vão começar a copiar aqui. Aí, vocês copiam o pique menor, a letrinha menor, pra caber a frase toda, tá bom? Então, vamos lá. Passeando. Qual é a primeira letrinha? Muito bem. Peraí. A letrinha P. Isso mesmo. P. Pra formar o P. Junto com o P, a letrinha A. Isso aí. Passei. Pra fazer o C, eu preciso de duas letrinhas aqui, tá gente? Que letrinha que é essa? Ah, é a letrinha S. Duas vezes, tá bom? Passei. Então, eu vou escrever passeio na savana. Então, vamos lá. Pra juntar com esses dois S, eu vou colocar a letrinha E. Tá? Ficou passeio. A letrinha I. Passeio. E a letrinha O. Passeio. Então, agora escreva essa palavrinha. Passeio. Dá um espaçozinho. Dê um espaço e vamos pra próxima parte, tá bom? Passeio na savana. Agora, um na. Dê um espacinho aqui. E vamos pra letrinha, pra sílaba na. Que letrinha que é essa? O N. Muito bem. Na. O N com a letrinha A. Passeio na. Muito bem. Agora aqui, ó. Dá um espaçozinho também. Tá vendo que teve um espaço aqui? Então, agora nós vamos ter um espaço aqui. Porque nós vamos escrever outra palavra. Ok? Passeio na savana. Qual é a letrinha? Qual é a letrinha? A letrinha S. Isso. Pra fazer o Sá. Sá. É o S e o A. Sá. Vã. Ó. V. Ah, muito bem. A letrinha V e a letrinha A. Sá. Vã. Ná. Isso. O Ná é o N. A letrinha N. Depois, juntando o N com uma vogal, é formar o Ná. Que é a letrinha A. Passeio na savana. Olha. Passeio na savana. Isso, gente. Então, o leão, a primeira parte da história, ele o quê? Ele teve um passeio, né? Ele passeou na savana. Então, né? O que vocês vão fazer agora? Já deu o nosso horário, né? Vocês terminam de escrever. Vou dar tarefinha de casa pra vocês. Qual que é a tarefa de casa hoje? É terminar o desenho, tá bom? Então, vocês vão desenhar o leão. Depois, o leão passeando na savana. Na página 26, né? Agora, na página 26. Deixa eu voltar lá pra lembrar vocês. Nós vamos fazer o quê? O desenho da savana e da lagoa, ok? Combinado? Então, por hoje é só. Aí, amanhã, nós vamos terminar a última parte da página 27. Tá bom, gente? Não façam em casa. Nós vamos terminar amanhã a última parte da página 27. Combinado? Então, por hoje é só. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã.